E no vídeo de hoje eu vou responder duas perguntas que me fazem seguidamente no meu e-mail que tá aqui na descrição. A primeira pergunta é, posso viajar com moto de baixa cilindrada? E a resposta já vem de cara, sim. E a segunda pergunta também, parecida com a primeira, é, posso viajar com moto econômica até 300 cilindradas? E a resposta também é sim. Na verdade a resposta é sim para as duas perguntas. Mas isso todo mundo diz. Porém o que não te dizem é o que você tem que fazer antes de viajar com a motocicleta de baixa cilindrada. E nesse vídeo eu vou dar 10 dicas para você viajar com moto pequena, de baixa cilindrada e econômica. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Brasil Duas Rodas. Um canal para você que é amante do motociclismo, não importa a cilindrada da sua moto, não importa o ambiente de fabricação da sua moto, não importa a sua idade. Tocou o celular aqui. Se você é amante do motociclismo, você tá no canal certo. Já que ele tocou e tirou minha concentração. Então se você se interessa pelo assunto, já se inscreve no canal, deixa seu like. Já que o like de vocês é importante porque sinaliza para o YouTube que o vídeo é de relevância e o YouTube propaga esse vídeo em broadcast na rede. Deixe seu comentário, como eu sempre falo, o comentário de vocês é importante porque fomentam vídeos bacanas como esse aqui. E claro, ative o sininho para receber notificações, já que todo vídeo novo que eu lançar aqui no canal, você vai receber em primeira mão aí na sua notificação. Dica número 1. Experiência com a moto. Antes de você pegar a estrada e desbravar novos destinos com a moto, a experiência é fundamental. Para você que é um motociclista iniciante, tem uma motocicleta de baixa serenidade e quer viajar, eu creio que algo em torno de 5 mil quilômetros rodado já é o suficiente para você ter uma experiência para poder pegar a estrada pela primeira vez. Isso serve também para você conhecer a parte mecânica da motocicleta e para ganhar experiência na pilotagem. Por isso que antes de você pegar a estrada, é importante você ter pleno domínio das funções da sua motocicleta, como por exemplo, frear, acelerar, pendular, fazer curvas e ter completo conhecimento do comportamento da sua motocicleta no dia a dia e na estrada. Dica número 2. Aumente a distância percorrida aos poucos. Faça viagens curtas, ganhe experiência, percorra pequenos trechos. Comece com 50 quilômetros, depois passe para 100, depois 150, 200, 300. Durante esse período que você vai estar executando curtas viagens, o importante é você ganhar experiência na pilotagem e conhecer cada vez mais a sua moto. Baseado nisso do que eu acabei de falar agora na dica número 3, eu já dou a deixa para a dica número 4 que vem a seguir, que é o conhecimento da sua moto. Você sabe, por exemplo, quantos quilômetros sua moto faz por litro? Você é capaz de trocar o óleo da sua moto em uma situação de necessidade? Você consegue trocar o filtro de óleo se sua moto tiver filtro de óleo? Você sabe trocar um cabo de freio? Você sabe trocar um cabo de embreagem? Você sabe trocar um cabo de acelerador? Você sabe trocar um cabo de retorno? Se sua moto tiver cabo de retorno, claro. Se por acaso a sua manete de embreagem quebrar, você é capaz de trocar a sua manete de embreagem? Você é capaz de seguir viagem com ela quebrada ou você ficaria parado na estrada? Você consegue trocar um disco de freio ou pastilha de freio sozinho? Você é capaz de trocar uma câmera de ar da sua motocicleta sozinho na estrada? Mais importante, você conhece os itens que compõem uma revisão básica em uma motocicleta? Essas são perguntas que você deve ser capaz de responder antes de pegar a estrada com a sua motocicleta. E para te ajudar a responder todas essas perguntas, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu ebook Mecânica Básica para Motocicleta. O link vai estar aqui na descrição e o ebook é gratuito. De posse desse ebook você vai ler e vai ter uma nova noção do que você precisa fazer na sua motocicleta preventivamente antes de poder pegar a estrada. Dica número 4. Planejamento. Antes de qualquer viagem, você deve primeiramente executar um planejamento. Um planejamento bem feito, ele vai te ajudar muito a aproveitar mais a viagem, a sair de sufoco, a evitar enrascadas e ter uma viagem tranquila. Sem o planejamento, sua viagem tende a ser um enorme fracasso e uma grande dor de cabeça. Dentro do seu planejamento, você deve incluir tudo. Paradas, pedágios, pontos de abastecimento, locais para descanso, locais para hidratação, além dos custos da viagem, entre outras coisas. Também na descrição do vídeo eu vou deixar aqui uma planilha completa de planejamento de viagem. O link vai estar aqui na descrição. É uma planilha Excel que você pode editar ela de acordo com a sua necessidade ou com o seu planejamento de viagem. Você vai ter, por exemplo, locais de parada, custos para manutenções na motocicleta, pedágios, hospedagens, alimentação e muito mais. O link dessa planilha vai estar aqui na descrição do vídeo também. Dica número 5. Nunca viagem à noite. Escolha sempre pegar a estrada durante o dia. Isso porque alguns fatores são extremamente importantes para quem viaja de moto, principalmente à noite. Primeiro fator é a questão da iluminação. Se de dia já é difícil ser notado, à noite essa dificuldade aumenta entre 6 e 7 vezes, além do que você possa imaginar. Segundo fator, buracos nas estradas e animais. À noite o campo de visibilidade fica extremamente reduzido. Imagina, você está pilotando uma moto à noite, seu campo de visibilidade está entre 5 e 10 metros de distância. E surge um animal na sua frente ou surge algum objeto na sua frente. O tempo de resposta que você vai ter, que você possa tentar fazer alguma coisa, são muito curtos. Então você tentar fazer qualquer tipo de manobra à noite, além de ser arriscado, é algo temerário. Para onde você vai fugir se seu campo de visão é no máximo 10 metros de distância. Então fica extremamente difícil você ter essa noção pilotando à noite. Quarto fator negativo. Pedidos de ajuda. Imagina se você está pilotando à noite e acontece algum imprevisto com a sua motocicleta e você precisa pedir ajuda. Você está no meio do nada, sem ninguém para te ajudar e só a motocicleta apresentou um problema. Você acha que alguém vai parar no meio da estrada para poder te ajudar? Você acha que alguém vai conseguir visualizar você no meio da estrada de madrugada? Pode ser que sim, mas eu duvido. Dificilmente alguém vai querer parar no meio da madrugada, num local ermo, num local distante ou num local com pouca movimentação e iluminação para ajudar um motociclista. Então pense direitinho duas vezes antes de viajar de madrugada. Por isso viajar à noite não é bom e eu não indico. Agora também uma coisa importante destacar para quem viaja durante o dia. Eu já pilotei muito durante o dia e às vezes quando você está pilotando cerca de 3, 4, 5 horas sobre o sol intenso, você pode ter queimaduras no braço e nem perceber. Como já aconteceu comigo, pilotando algo em torno de 3, 4 horas embaixo do sol, sol a pino, você não percebe, mas você tem queimaduras solares. Por isso que é indicado você utilizar uma roupa adequada, principalmente de mangas compridas. Primeiro para proteger da questão térmica. Segundo para evitar que você tenha queimaduras. Isso é muito importante. E novamente pegando o gancho, vamos para a dica número 6. Use sempre equipamentos de segurança. Eu já falei aqui em outros vídeos, que o link eu vou deixar aqui na descrição, sobre a importância de ter um bom equipamento de segurança. Bons capacetes, boas luvas, bons calçados, boa calça, um bom agasalho. Eu falei sobre isso aqui, mas é muito importante eu voltar a frisar isso. Se você estiver pilotando uma moto a 5 km por hora, você cair e bater de cabeça, amigo, você pode morrer. Além disso, é importante frisar que capacete não é cotoveleira. Eu já vi muito motociclista utilizando capacete no cotovelo. Capacete não é cotoveleira. Ele foi feito para proteger a cabeça, não o cotovelo. Outro fator importante para sua segurança de respeito é o seu calçado. Chinelo de dedo e motocicleta não combina, além de ser proibido. Luvas, meu amigo, só fechadas. Você pode utilizar aquela luva que é meio dedo, mas eu não indico. Esquece aquele tipo de luva meio dedo, a menos que você tenha meio dedo para poder utilizar aquele tipo de luva. Caso contrário, luvas só fechadas. Dica número 7. Utilize velocidade de cruzeiro. Você não está disputando uma corrida, lembra sempre. Sempre quando você estiver pilotando, ou numa viagem, ou você estiver fazendo alguma atividade que exija uma distância longa, utilize sempre 3 quartos de velocidade do seu motor. Se você tem uma moto de baixa cilindrada, quando eu falo baixa cilindrada, eu estou botando aqui algo em torno até 300 cilindradas. O ideal é que você trafegue algo em torno de 80, 90 km por hora. Sempre trabalhe com esse tipo de velocidade, um pouquinho menos. Não indico você passar muito disso, caso você tenha necessidade de utilizar uma velocidade um pouco maior, que seja na ultrapassagem de algum outro veículo. Além de você exigir muito mais do seu motor, você está aumentando o consumo na estrada, e você está forçando desnecessário o motor da sua moto. Além disso, você utilizando 3 quartos de potência do motor da sua moto, você vai preservar o seu motor e vai fazer com que ele dure mais. Novamente pegando o gancho aqui, vamos para a dica número 8. Não ande atrás ou ao lado de ônibus e caminhões. Eu sei que isso pode parecer clichê, cara, mas tem muito motociclista que gosta de andar atrás e do lado de ônibus e caminhões. Isso é surreal, isso é impressionante. E eu aposto que você já cansou de ver na sua cidade, motociclista andando atrás de ônibus e caminhões. Quando isso acontecer, tente sempre fazer a ultrapassagem do ônibus ou do caminhão, e deixar 3, 4 corpos de vantagem do ônibus ou do caminhão que você tiver ultrapassado. Quando você trafega atrás deles, eles não te veem e tampouco deixam você ver o que está na sua frente. Isso sem contar as coisas que eles levantam. Pedra, pau, areia, cisco, foligem, enfim, diversos outros objetos que a gente que está pilotando já passou por isso. Já cansei de estar pilotando, fazer a ultrapassagem do caminhão, mas vindo várias pedras na minha cara, areia, enfim, vários objetos aí que para a gente que é motociclista é extremamente perigoso. Dica número 9. Não abuse dos freios. Até mesmo por uma questão de segurança, evite o desgaste prematuro das pastilhas e lonas de freio. Se você estiver chegando perto de uma curva, modele a velocidade. Não deixa para frear em cima da curva. Primeiro que você pode acabar passando reto na curva. Segundo que você não vai ter tempo de reação caso aconteça algum imprevisto. Em algumas situações é importante você aprender a utilizar o freio motor da sua motocicleta. Eu não digo que você utilizar ele o tempo todo, até por uma questão de segurança, mas numa situação emergencial que você necessite, é importante você saber reduzir a sua motocicleta para que o freio motor te ajude a poder segurar um pouco mais a pressão de aceleração da sua motocicleta. Agora, utilize o freio motor com moderação, porque se você não souber utilizar o freio motor de forma adequada, você pode ir para o chão. Dica número 10 para você que quer fazer uma viagem de motocicleta de baixa cilindrada. Talvez seja a sua primeira ou seja mais uma viagem com a sua motocicleta de baixa cilindrada. Pontos de parada. Você tem que saber, você tem que planejar, você tem que coordenar de forma correta seus pontos de parada. Você não pode parar em qualquer local, principalmente se você estiver pegando uma estrada e tem aquele posto de gasolina ali meio abandonado, meio deserto ali e você vai parar naquele posto de gasolina. Não, se planeje, se organize. Se você está verificando que sua motocicleta tem 3 quartos de combustível e você chega em uma determinada cidade e dá para abastecer, aquela cidade parece um pouco melhor. Então vá lá, abasteça, complete o tanque e siga a viagem. Não deixe para você parar em locais ermos, locais de pouca possibilidade de recurso caso aconteça alguma coisa. Planeje as suas paradas. É importante você também organizar suas paradas a nível de descanso. Por exemplo, a cada 1 hora de pilotagem, pare e descanse 15 minutos. A cada 2 horas de viagem, pare e descanse 30 minutos. Estique as pernas. Verifique como é que está a situação do motor da sua motocicleta. Verifique como é que está o nível de óleo. Verifique também como é que estão os cabos. Verifique também como é que está a tensão da corrente da sua motocicleta. Isso também é importante para que você também dê um descanso para o motor. Então se você pilotou durante 1 hora, pare 15 minutos. Dê um refresco para o motor de 15 minutos. Outra coisa importante também para finalizar a dica número 10. A cada parada que você tiver, ela é importante para que você possa registrar aquele momento. Tirar algumas fotos, fazer algumas filmagens. Registrar esse momento que é muito importante para quem faz a sua viagem de motocicleta. Já que você não vai somente viajar como louco. Você vai aproveitar também. Pessoal, essas foram as 10 dicas para você que pretende viajar com motocicleta de baixas cilindradas. Até 300 cilindradas ali. Aplique essas dicas, pratique essas dicas e aproveite o máximo que você puder. Pessoal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o meu e-book que eu falei aqui. Mecânica básica de motocicleta. Também vai estar na descrição aqui a minha planilha completa de planejamento de viagem. Você também vai encontrar aqui na descrição do vídeo o link para vários acessórios para você fazer a sua viagem com conforto e segurança. Capacete, agasalhos, luvas, tudo. Ah, e não esqueça de utilizar o nosso cupom onde você vai ter 15% de desconto em toda a loja. Pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já se inscreve no canal que é importante. Deixe seu like. Como eu falo sempre, o like de vocês sinaliza para o YouTube que o vídeo é de relevância e o YouTube propaga o vídeo pela plataforma. Deixe seu comentário que o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. E claro, se inscreve no canal e ative o sininho, porque toda vez que tiver um vídeo novo, o sininho vai notificar você, ó, tem vídeo novo no canal, tá certo? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri